Oi, pessoal! Eu tenho uma novidade pra vocês. Eu, no canal, meu canal, doutora Cláudia Franquini, Dati Cavetti, vai começar toda semana as aulas de auxiliar veterinário. Vai ser o curso completo. A gente só não fala que é o curso completo porque ele tem que ter aulas práticas, né? Não tem como você ser auxiliar veterinário sem ter tido aulas práticas. É a mesma coisa pro veterinário. Não dá pra ser EAD, né? Mas essas aulas, que são as aulas básicas, né? De auxiliar veterinário de pequenos animais, a gente vai disponibilizar gratuitamente na plataforma do YouTube, tá? Eu vou entregar todo o curso pra vocês, tá? Acompanhem aí os dias que a gente vai postar esses vídeos. E depois eu vou ter aulas práticas, só que é aqui. E tem aí. A gente vai fazer imersão de aula prática. Pra quem quiser depois fazer, tá? Mas acompanhem o curso aí e aproveitem.